Ah, não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida, tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa-flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais trair seu coração Vostes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer, amar, levando a cruz Amém